Abaixa mais a vara, Luiz. Aí. E parou, não é, Luiz? Parou. Parou seis? Papai, parou seis? É. Parou. Eu peguei três teixas, tá bom? Tá bom? Nada. Tá bom. Tá bom, Luiz. Pegou, Luiz. Levanta, Luiz. Vai puxando a linha aí, meu filho. Olha lá, você é boba aí. Que é isso, Luiz. Segura. Aí, ó.